E o GTA também, né, por causa do código vazou o código fono do GTA V, né? Vazou! Vazou e já tem vagabundo fazendo rodar no Switch o GTA V, tá? Eu não quero que a gente bote a imagem aqui, porque como é um negócio vazado, vai aqui, né? Mas a gente pode mostrar, a gente pode ver, né? Ah, e sabe o que é legal fazer essa... Então, mas não é pra mostrar na live, é só pra gente ver. Então a gente pode fazer um call to action, como dizem os markets. Muito legal, Dava. Que, galera, no portal do Flow Games, você pode conferir esse vídeo do GTA V. Bota aí na descrição e bota no chat. Por gentileza, aí, Zerão, Watch, se puderem botar aí o link, se você entrar agora no portal, você vai ver o GTA V rodando no Switch. Impressionante. Quanto a performance dele, é uma coisa, mas tá rodando. Tá melhor que o Mortal Kombat. Aí essa... Olha... Desculpa aí, Mikael, é a desculpa que o Fenix usa. Roda Cyberpunk lá, roda, mas, né? Não, mas roda muito bem o Cyberpunk. Não, 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 não. É, sim, sim, não tem. É uma droga. O SINDEC roda bem qualquer jogo. Qualquer jogo roda bem. Temos as imagens aí. Imagens. Bota aí, bota aí. Vocês não vão ver, tá, galera? Só pra gente ver, porque imagens vazadas e, na verdade, é ilegal isso aqui, ok? Tá? Essas imagens é legal. E o YouTube não deixa assim tal. Vazou e tal. Tem essa informação. Se eu não me engano, ele fala na matéria que eles conseguiram rodar numa média de 27 frames, né? Até que foi mais do que eu imaginei. Mas bem travadão. Na verdade, essa que é bem travadão. Tem três que caem até, pra menos do que isso. Tem caica, pra menos do que isso e tal. Não tá aparecendo aqui não, tá zero. É... Aí, é o início, né? Não afeta o Bruno Gameplay com esse bem. Esse negócio aí, né? Já tá rodando? Isso aí é o Switch, é. Meu Deus do céu. É que nem o Satisfactory lá do... Mas tem umas horas que funcionam lá. Tem uma FPS ali embaixo. No menu é 60. Igualzinho o Steam Deck. Ó, 30, 20. Não. Para, troço. Isso é justo também. Pelo amor de Deus. Vocês sabem que o Steam Deck é bom. Não é isso também. Então, assim... É... É o... Ah, legal. Tá rodando, pelo menos. Não, mas é que tá. Isso aí é um moda, entende? Olha, vendo isso aí, eu acredito... Trabalha maneiro. Eu acredito que a Rockstar se fizesse. Eu consigo fazer, pô. E aí... Nossa, isso aí é tudo tragado. Se eles lançam pra Switch e pra Mobile, o GTA V vai ser o jogo mais vendido da história. Porque o Minecraft tá no Mobile. Né? Tá no Mobile. Tá em tudo. Tá em tudo. Então, eles ainda vão conseguir fazer o GTA V rodar em celular e... E no Switch. Tá rodando lá. Tem até a tela do menu do Switch. Doideiro. Fez propósito pra ver que tava lá. Caraca, caramba. Isso aí é alto nível de pirataria. De hackers. Tem hora que fica, sei lá, 20 FPS, 16 FPS, sei lá. Não, caiu medímetro aqui. Caiu pra 6, às vezes. Caiu pra 6, às vezes. Mas não, tem ali embaixo, né? Cadê? Tem ali embaixo, tem ali embaixo. Ali, ó. Ali, agora tá 15, 20, às vezes caiu pra... Abaixo de 10, que era lá. Exatamente. Então, o Karef, pode dar uma fludada aí no chat com o link pra galera ver. É, o link do portal pra galera assistir o vídeo. Pra galera assistir. Então, assim, eu acho que é muito possível isso. Talvez seja um projeto em paralelo que eles estão fazendo. Porque... Os pacotão de dinheiro. O GTA V hoje tem. No PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox One. É. Então, né? E vai ter no PlayStation 6, com certeza. É, porque não, né? Eles vão lançar. Porque vão combinar. Vai ter os dois GTAs no PlayStation 6. É, porque o GTA V é em Lóis Santos. O GTA 6 vai ser Vice City, é outra parada. É outra coisa. Caralho, mas aí, olha, aí é sugar até a alma. Vai sugar, vai sugar. Porra, gente, a gente tá desde o PlayStation 3, cara. E eu digo mais, ó. 4, 5 e 6. Não, eu digo mais. Mas você vai ter que comprar o jogo pro PlayStation 6 e vai ter o update de nova geração de novo. Que eles fizeram já duas vezes, né? Duas vezes. No 4, no 5, vamos fazer no 6. Ah. Rapaz, que doideira isso, hein? Olha isso aí, ó. Cara, caiu pra zero. Zero FPS. Zero FPS. Agora foi... Não, agora já... Agora... Ih, agora... Ele tá tentando voltar. Ele tá tentando voltar. O jogo morreu. Será que vai agora? Pô, e até o iconzinho ali ficou legal, pô, do jogo. Ficou bonitinho, ficou. Ficou maneiro. Peraí, travou o console agora. Travou, acabou. Agora queimou a... Queimou. Não é pra fazer isso. Queimou essa. Não é pra fazer isso. Não faço isso, coitado. É. Bom. Ai, ai. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui na live. Muito bom, cara. Senhor Davo, o que eu falo todo dia pra você é que eu te amo. Sergião Day. O Anderson Gomes, que eu odeio o serviço. Complicado isso aí, cara. Complicado, cara. Complicado, cara. Complicado, cara. Complicado, cara. Complicado, cara.